Em segunda tarde desta terça-feira as inscrições para as vagas gratuitas do ensino infantil de Farroupilha 408 crianças vão participar da seleção, sendo que os primeiros selecionados devem ser chamados ainda no início de fevereiro As inscrições ficaram abaixo da expectativa, mesmo assim todos os critérios vão ser respeitados Sendo que a vulnerabilidade social é o principal quesito Cinco creches vão receber as 150 crianças com as vagas totalmente gratuitas Sendo que o município irá repassar R$ 490 por matrícula No próximo ano devem ser beneficiadas mais 300 crianças Tivemos 374 pais que vieram e fizeram a sua inscrição aqui dos seus filhos Obviamente que teve pais que escreveram mais do que um filho Então tivemos 408 crianças que se habilitaram em obter essa gratuidade, essa creche Esse ensino infantil gratuito E dentro dessas 408 nós temos já sete gestantes que ainda não tiveram, não ganharam ainda o neném Mas enfim, estão bem, estão habilitados daqui a alguns meses a receberem a vaga também Claro que a expectativa agora com esses dados, com esses números De nós fazermos uma classificação, ver da real necessidade Quais se encaixam dentro dos primeiros critérios que são a vulnerabilidade social Aquela necessidade maior que tem a família Depois a questão do salário, ver quem tem também essa condição Também porque não avaliarmos se já está na fundação, se não está, se está em uma outra creche Enfim, fazer essa análise, fazer análise também da questão salarial A questão também de algum familiar doente Se paga aluguel, se tem essas dificuldades maiores Enfim, atendermos, tentarmos fazer uma justiça maior e melhor para essas pessoas Para atendermos assim a real necessidade daquelas pessoas que não tem como deixar os seus filhos E sim produzirem e trabalharem Na primeira quinzena de fevereiro já todas as pessoas vão ser chamadas E já sendo encaminhadas para as creches Nós imaginamos assim que até o dia 15 de fevereiro A gente teria que ter um grande número Se não a 150, mas bem próximo disso Chamarmos todas essas crianças Claro que temos que adaptar Porque teremos vaga para berçário Mas não teremos vaga para uma criança de 5 anos Nós teremos vaga para uma criança de 5 anos Mas não vamos ter a vaga Então alguns ajustes podem demorar um pouquinho Mas a gente imagina assim que no mês de fevereiro Tudo deverá estar acomodado Tudo deverá ser atendido Mas lá ao longo também dos anos Uma criança que completou Uma criança que saiu Que foi Se deslocou de farrupilha Que achou uma outra atividade Os pais Que a mãe acabou querendo desistir do emprego Alguma coisa Obviamente que vai sair o primeiro suplente Os suplentes da lista Vão ser chamados para serem atendidos Num segundo momento Então é uma coisa constante Que nós vamos ampliar Claro que tem outras ideias Por exemplo, a ampliação da creche Lá na industrial Lá poderíamos aumentar também o número de vagas Então é um trabalho constante Que a secretaria vai ter Nós estaremos adquirindo um carro Logo, logo em seguida Já veio uma assistente social Já montamos aqui a estrutura Aqui dentro da secretaria Para atender essas pessoas E obviamente que Tudo isso é um pouco Vamos se familiarizar com isso E vamos conversar também Com aquelas pessoas Fábio Que não fizeram a inscrição Que daqui a pouco Um pouco desavisadas Um pouco não acompanharam Mas que enfim Estão vindo agora Nós vamos tomar nota Dos nomes Dessas pessoas Vamos deixar aqui Num banco de dados Não é lista de espera Mas um banco de dados Para a gente também Trabalhar essas crianças Em um segundo momento Em que pode talvez Surgir alguma possibilidade De atender mais crianças Quantas escolinhas, creches Se credenciaram Foram cinco secretários? A fundação Como uma instituição A associação Amigos do 1º de Maio E mais três particulares Essas são as que estão Há um número Chegando aí De disponibilidade De mais de 200 vagas Obviamente que nós vamos Num primeiro momento Disponibilizar Perto de 150 Pouco mais Pouco menos Enfim Trabalhando nesse número Porque a gente trabalha Com a questão Do número de crianças Mas também se trabalha Com a questão de valores Se as empresas Participarem disso Obviamente que poderemos Aumentar o número de vagas Porque os valores Estão disponíveis No orçamento Para atendermos Em termos Não só de pessoas Mas também de valor